A Associação Barretense dos Animais possui cerca de 160 animais entre cães e gatos. Segundo o gerente da ABBA, são gastos por dia cerca de 40 quilos de ração. A gente começa a funcionar aqui para as visitas das 9 às 16 horas. Na parte da manhã é a limpeza, trato, medicação para os animais enfermos. E até a parte da tarde é horário também de pico. E assim que funciona. Às vezes precisamos também de pessoas, voluntários, que se vierem para fazer alguma coisa, vir antes, para a gente conversar e se preparar também esse voluntário para estar prestando serviço aqui para nos ajudar. A ABBA sempre realiza uma feira de doações no calçadão da Rua 20. Muitas pessoas querem deixar os animais de estimação na associação, mas segundo a Alex, não há possibilidades. Como eu recebo várias ligações por dia, e às vezes não posso resolver tudo, porque cada caso é um caso a ser estudado. Então, às vezes a gente tem que falar não, não dá, sabe? Vamos esperar um pouco para ver, às vezes a pessoa quer, está mudando. E uma mulher, está mudando, vou mudar amanhã e eu tenho cinco cachorros e vocês têm que fazer alguma coisa. Eu falei, não, assim, não tem como, né? De uma hora para outra, a gente tem que programar. Porque depende de sair alguns para outros entrar. E às vezes não sai, a gente não pode também querer abraçar o mundo. Porque de repente, amanhã ou depois, é nós que estamos pedindo socorro para a população. O que vamos fazer com o excesso de cachorro que está aqui dentro? Além da ração, a ABBA tem muito gasto com os medicamentos. Mas, no momento, necessita de ração para filhotes. É, a população, graças a Deus, sempre tem nos colaborado. Mas, assim, sempre estamos precisando de alguma coisa. Neste momento, agora, eu preciso de ração para filhote de cachorro. Porque a demanda, a entrada foi muito grande, sabe? Nesse mês de, do fim de novembro para cá para dezembro, foi muito cachorro, filhote, né? Que é o ano que, a parte do ano, é meio do ano e fim do ano, que o pessoal joga, tem jogado muitos cachorros, né? Que a cachorra tem dois cil por ano e aí sobrecarrega. Quem quiser colaborar, deve ligar no número 981313842.